CarPlay, isso é a sua concessionária aqui, é onde você encontra os melhores negócios, grandes ofertas e lançamento, né Fabio? Aliás, no salão do automóvel foi o que arrebentou. A marca que mais vendeu no salão. E olha, você vendo aqui, você vê que tem muita qualidade, tem... Olha, o carro aqui é o seguinte, você se apaixona mesmo, vale a pena conhecer. Caminhão também tem. Tem um modelo aqui que eu quero que você conheça, é o K3600. Isso. A capacidade dele qual é? É 3.700 quilos. Tá legal. Esse carro vem até com direção hidráulica, vem tudo. Direção hidráulica, 10 marchas, o preço dele à vista é 27.800 dólares. Mas você tá fazendo uma condição especial aí. Esse carro é uma big oferta, entrada de 5.560 e o saldo em 24 de 1.047 ou 36 de 782. E sabe quanto de juros? 1%, não tem em lugar nenhum. Fez um carretinho, já paga a prestação. E tem outros modelos também, tem um outro caminhão, é o menorzinho, é o Bongo, capacidade também é campeã, né? É 1.530 quilos. Quanto? A partir de 19.252 dólares. Vem a ver essa oferta de perto. Tem agora um modelo campeão, é o Sefia, que já vem com ar-condicionado, direção, vidro, trava e é um 16 válvulas, né? Exato. A partir de quanto? A partir de 22.688. 22.688 e tem o lançamento Kia, que é de mais um carro maravilhoso, que é o Claros. Exato, esse foi um grande sucesso no Salão do Automóvel, é um carro com motor 2.0, 16 válvulas, 133 cavalos. A partir de 29.900 dólares. Você aceita o carro usado, né? Aceita o carro usado de qualquer marca na troca. Então você faz um bom negócio, tem garantia, tem qualidade e você fica tranquilo porque Carplace, você encontra o seu Kia. Tem dois endereços, a promoção até domingo, de segunda a sexta, até às 19, no sábado até às 17 e no domingo até às 15 horas. Tem na rua Colômbia, 784, telefone... E tem também na Avenida Bandeirantes 2020, telefone 542-9000, olha, Kia é na Carplace, venha conhecer.